Por que tu vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh 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 Yeah 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 Okay yeah 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 3, 2, 1 Vem mano Deixa que a Kiw vai começar te matando mano Cê tá ligado que eu chego rimando Rima boa eu tô proporcionando Tá ligado que eu chego te matando Esse é o skin que eu já ataquei Tá ligado que eu tô contra o sistema? Sabe por que, meu amigo, isso é um arrebaixo que eu te amassei no Helena? Não sei se você lembra, mas tá ligado que é o que eu já relembra Desse jeito ele vai te amassando, vai demonstrando que ele é uma lenda Sabe por que, meu amigo, desse jeito eu te mato, cê vai pelos ares? Não sou Will Smith, mas eu sou a lenda e você é a espera de um milagre Não faça essa rima, parceiro, agora na atmosfera Você falou que a rima vai pros ares, mas eu pergunto, você tá pronto pra guerra? Fica suave, vamos voltando agora, essa é minha revolta Você me ganhou no Helena, os que viram minha ida não enxergaram minha falta Fica suave, deixa eu lhe explicar Se é pra responder o que você atacou, tá na mente, isso já vai chegar Você tá falando muito essa fita, mas na verdade você fica no chão Você falou que a rima proporciona, mas você não rima na mesma proporção Não rima na mesma proporção, mas tá ligado que o aquil do rap ele abusa Sabe por que, meu amigo, esses bancos nunca sendo te conceduza Você não vai entender nessa parada, mas tá ligado que aqui já é bom Sabe por que eu abandonei cavernas de plata, um amigo que me tornou em piton? Você me matou no cateto de Pordenosa e eu te furando em pontos e tais soa com futura Esse mano entendeu, essa é a literatura O livro no instante foi pra minha mente e eu vi verdadeiro a fruta madura Ah, você é a fruta madura, mas tá ligado que você é mané Sabe por que, meu amigo, a fruta que exala raio nunca longe do pé Mas eu explico essa parada a você, tá ligado que eu vou te matar? Ah, mano, ah, é a lei do carro, meu joaquinho tá aqui pra te cobrar Sobrevivi nessa servalha de pedra Faço essa rima agora, sei que talento impera Mas sempre na humildade, porque essa proposta Eu sobrevivo da minha raiz, eu como na noite e às vezes a proposta É isso, fechou, fechou, fechado Ae, viaduzo, faz barulho pra esse round Então é isso, o máximo de atenção que é a votação Escolhe um e não gostou aquela palma, hein, forte Vamos lá Por ordem de começo, barulhos e respeito pra quem curtiu as rimas do Akil Isso, correto Diferentemente, achou que o skinny foi melhor, faz barulho É isso, líquido e claro como uma água Nada está perdido, mas ei, viaduto Manda avisar que tudo que vai Volta Que sua mão volte para o ar, levanta a mão Vem, geral Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão aí, família, tá ligado Vem, geral, com a mão pro alto, hein Aí, geral, com a mão pro alto, geral, com a mão pro alto, geral, com a mão pro alto Aí, família, vocês vão falar Batalha da Arte, valeu? Ei, ei, ei Isso é favela, é cultura, a gente faz a nossa parte Batalha da Arte, batalha da arte Isso é favela, é cultura, a gente faz a nossa parte Batalha da Arte, batalha da arte 3, 2, 1 A mais de 100 descendo a ladeira Acha que é brincadeira Sempre fiz isso pra encher minha geladeira Você pode achar que é bobeira Mas tô cegado Eu entrei no trap e não fui pro pé nessa tristeira Tá sossegado, faço essa fita Se você tem talento acredita Pega logo em vista Seu que eu sei que nunca facilita Tamo vivendo a selva de pedra, mano Isso, insista Eu insisto Você tá ligado Que eu tô fazendo rap e me arrisco no improvisado Sabe por que, irmão? Eu só rimava na escola E eu trampo no vagão e meu boneca ia até dola Você não tá entendendo essa parada Mas tá ligado, mano? Que eu tô fazendo toda a minha caminhada E sabe por que você morre no improvisado? Eu tô pronto pra essa guerra e meu calcanhar tá pintado Você mandou quatro versos sossegado Meu aliado Você falou de escola Lembra as fitas do passado E é foda Na chat faz as rimas aqui na esquina Você rimava no tempo de escola Eu aprendi com rima Você aprendeu com rima Eu aprendi com minha vida Você tá ligado, amigo? Que eu encaixo nas batidas Então você tá ligado Que eu tô na correria Eu tô fazendo rap, ritmo e poesia Por favor, pare pra respirar Não adianta você estar na correria Sem saber aonde quer chegar Então pare pra pensar Se a vida é um labirinto Mas vale a pena o muro não apurrar Eu não pulo o muro, meu irmão Você tá ligado, amigo? Que eu seguro esse B.O. Porque eu andei descalço Você não acompanha os passos E hoje com minha pantilime Caminhada derrubo Jericó É isso, mestre Só quem quer terceiro round Faz barulho aí Faz barulho É isso, família Vocês pediram o terceiro round Então tem que ser aquela vibe Porque é igual a E-Food Pediu, chegou E tá quentinho, meu pai Então levanta a mão pro alto Tá aí Levanta a mão Vem todo mundo Máximo respeito, BDM Vem geral com a mão pro alto Tá aí Levanta a sua mão Levanta a sua mão Vem geral Vem geral com a mão pro alto, cara Levanta a mão Modesto Levanta a mão É isso, paizão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vem geral Vamos puxar o viaduto Vem Só quem ama pro genitor Levanta a mão aí Certo? Quem ama a própria mãe Vai lá Levanta a mão pro alto Dá humildade mesmo A vibe só depende de você, mano A vibe de nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A vibe de nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, ô, ô Cala tudo doido Só o espaço Só o espaço Pode crer Deixa o águio começar Mas outra fita louca Eu vou ter que te explicar Sabe por que, irmão? Eu tô contra o sistema Falou de pular muro Meu amigo É vírus que quebra o gema Outra fita Você veio pra te explicar Isso eu deixo com sua vida Porque ela mais vai entinar Você tá na pista Então vem pra aprendizar Mas é de ideia E você tem pra vir trocar? Eu tenho pra trocar E eu tenho pra fazer Você tá ligado, amigo? Que aqui já não adianto Enquanto você arregar Igual calango rango Eu destravo meu peito Porque eu tô pique rango Se chave o peito Tudo bem, pode crer E nessa fita aqui agora Eu paro pra debater Mas ora se fudeu Você arrumou no B.O. Não adianta Quem atira primeiro Isso é a mira melhor Isso é a mira melhor Então já pode crer Mas tá ligado, mano Que cê vai tomar pipoco Que eu vim da Bahia Eu sou da aldeia da Folha E isso é faroeste Por faroeste Cabocos As ideias Ela não é louca Não sai da boca Tá fazendo isso Eu vou lhe chamar de trouxa Eu acho que sua bocha rouca Você pode me chamar de pipoco Mas na rima cê só pipoca Eu não pipoco Tá ligado, pode pá Você que pipoca Quando a chapa esquentar Então cê tá ligado Que eu tô no argumento E eu saí da boca Pra lutar boca pra dentro Tudo bem Quando a chapa esquentar A gente joga o gelo Derrete na base E vai deslizar Calma como um monge Pra encerrar de 10 Onde ir longe É isso Fechou, fechou, fechou Fechando Palmas, palmas, palmas Que foi bonito E aí, família Vamos lá, hein Máximo de atenção Que é a votação Então, por ordem de começo Barulhos e respeito Pra quem não tivesse mais Do aqui ou a minha esquerda Diferentemente Achou que o Skinny passou Faz barulho Skinny, próxima fase Mas é, BDM